Martínio Germano Guzmão, ex-padre, oficialmente completa requisito legal, não entrega o novo tribunal recurso. Delegação, representante futuro candidato presidente Martínio Germano Guzmão, quinta-feira, lorontolo, fulano fevereiro, tinan, rionrua, nulo resenrua, ratama, o novo requisito legal, inclui lista proponente, rionsanulo, batribunal recurso. Portavoz Olinda Fernandes Barreto Ratetem, processo para registro candidatura presidente república, período rionrua, rionrua, nulo resenrua, torrionrua, nulo resenrua, martínio Germano Guzmão, confirmado o seu tribunal recurso. Estou registrado, amém, confirmado, registrado o seu tribunal recurso, para a candidatura, retorno Martínio Germano Guzmão, minha candidatura para o período 2022 a 2027. Lista proponentes, amém, por volta 10 mil, Rússi, 13 municípios, inclui, agora está no 14, é, Rungando Ouro e Raiu Ouro. Rússi, Dili, município Dili, Mugotis. Candidatura Né, retang apoio Rússi Partido PUDD. Reportagem em e-mail da Fátima Sabina Sansa, Televisão Timor Pós. Rússi, Dili, município Dili, Mugotis.